Eu estou aqui para saudar e festejar a vitória do Fayet. Fayet é um jovem de Senegal que concorreu às eleições presidenciais e ele venceu e ganhou. E também devo aqui reconhecer o papel do Tabumbek, o antigo presidente da África do Sul, que jogou um papel muito decisivo pela libertação dos presos políticos do Senegal, dando-lhes a possibilidade de participar nessa posição eleitoral. E endereçar uma palavra especial ao presidente Tabumbek, não esqueça, também em Moçambique temos quase os mesmos problemas. O que nós precisamos é ter eleições livres, justas e transparentes. Obrigado. Obrigado.